Aí rapaziada, começando mais um vídeo no canal do Bruno Garcia Duas e meia da manhã, tamo chegando no Samarana A última cidade pra chegar no Londrina Já ficou na saudade, agora é meia hora até Londrina Vamos chegar no Seasa ali as três da manhã, dentro do horário Pra fechar com chave de ouro o ano A última casa do ano e a primeira ida pro Seasa aí, pra garantir aí Vai tá meio escuro aí né, mas vamos fazer um vídeo de GoPro Lá na cidade eu gravo mais pra vocês né, vai tá mais de dia Vai tá mais claro na verdade né, porque de dia não vai tá O Felipim tá aí na parceria ainda acordado Duas e trinta e dois da manhã Só paramos lá no Coço pra ver o Murilo Comemos um salgado e tamo tocando direto aí Daqui a pouco o Seasa do Londrina é o que liga Ver se já vai fazer o descarregamento Chegar lá tirar um cochilinho Depois eu vou ver o que que eu vou fazer Levar o caminhão lá pra firma Guardar lá no pátio né Daí só janeiro Esse vídeo vai sair bem depois Certeza que vai sair né em janeiro Mas hoje é um dos últimos dias do ano aí Já tamo deixando o vídeo pronto e programado pra vocês aí, fechou? Então deixa o likeão, é nóis Não esqueça de se inscrever no canal Deixa o comentário, a dois deixou né Tá voltando lá do Seasa Mas descarregou e tá indo de volta E tamo aqui, só no que liga Bom, rapaziada, graças a Deus aí Carrada mais do que abençoada Guardar essas morraiadas pra chegar no Londrina aqui Mas tudo sob controle Vamos que vamos, rapaziada Tamo em casa já Tamo em casa, é um pé alto aqui já Quando sobe o murro nós já vi Londrina Daqui a pouco tá bonito, eu quero arrumar pra vocês Tamo junto Acabamos de chegar no Londrina Avisa lá que o carro do Perecível tá na área Vou tirar o estrobo aqui pra não cegar vocês Avisa lá que a dupla chegou hein Vai ter feira hein Vai ter feira hoje Quem quiser comprar cebola Só vira o Seasa Cebola fresquinha, dona Freguesia Só chegar 3x10 Carro da Maria chorona Carro da Maria chorona Carro do Perecível Carro do horário Fala aí embaixo 112, velho Pô, de tal discorda tá na área Chegamos, rapaziada Brincadeiras à parte aí Graças a Deus Cabeça divina Viajinha mais do que 100% Vamos se redirecionar ao Seasa 3x10 da manhã Direcionado em Bicado Conforme já foi reportado E é nóis Cebolinha chegou Ah, moleque Pra quem dizia que 112 não fazia horário Ah, tem que ser caminhãozão do ano Dá um talentão no 112 Pra você ver se ele não fica bom Calibrado, rapaz Calibre 112 Chegamos, rapaziada Chegamos, rapaziada Estamos aqui na Avenida 10 de dezembro Atravessar a cidade agora sentido Ibi Porã Lá que é o Seasa, né Nossos semáforos aqui de Londrina A partir da meia-noite Eles não multam Se você furar Então a gente pode Ver se tá liberado a furar o sinaleiro Tá, rapaziada Eu não vou ficar parando em semáforo Essas horas também Pra evitar roubo Direto tem acidente, mano Às vezes as pessoas param Pessoal de moto Para no semáforo Carro vem atrás E ó Aí fodeu Chegando Londrina Mais uma carrada perfeita Deus abençoou Cuidou Com a discórdia de geral Então, usando comentários Tamo na área Aí vou chegar no Seasa Entregar a nota Acredito que vai descarregar Só de manhã Porque Esse olhar no Seasa É lotado, rapaziada As pessoas fazendo compra, né A feira começa bem cedinho Mas conforme foi programado Eu cheguei no horário Doze horas de Aurora até aqui Paramos uma vez ali Pra falar com o Molina Ali no Consul, né Perdemos ali uns quarenta minutos Mas Tá tudo certo O Fernando dos Vai Pus Tá de volta Só o habitat natural Londrina City Última carradinha do ano Mais do que abençoada Vamos lá pro Seasa Rapaziada Que eu tô com o portão Aí, tá bom? O Felipinho tá acordado Pra glória divina Vai chover? Parece que não Já choveu Ah, tá bom Quem viu nos stories Sabe se não é mentindo Pode descansar de mim Só E eu tô dentro da sete Acordado Agora é 3 e 15 Vamos dar ele pra não tomar ele E o direto Quem faz barulho tá aqui Tamo na área Rapaziada Chegando aqui já Tá piscando, Felipinho? Tá piscando Tá piscando, tá gravando Radarzinho aqui É Embalava subiu um bom Cê tá dois Eu vou pulsa e anda Pulsa e a Eu vou Vamos chegando já, rapaziada Indicado aqui pro lado Do Ibi Porã Olha como é que sobe Cê é dois de nona Ah, moleque Sendozão Vem causando a discórdia Cê tá doido Ferrando mais do que tudo Vamos ver a muvuca Que vai estar no Seas ali agora Aqui é uma janela de moto Nos fins de semana também Passa aqui direto Carreguei pra Um box Chama Um tal de Roxinol Acho Vamos ali pra ver Rapaziada Daí Certeza que vou ter que vir aqui pro posto Pra esperar, né Esperar e chamar Mas já vamos indicar no Seas aí Pra não ver de qual é que é do bagulho Primeira vez minha no Seas de caminhão Olha o posto É aqui, ó Postinho no Seas Deserto também Chegamos no Seas, rapaziada Com a benção divina Eita o tanto de carro que tá aqui, moço Cê tá doido Nossa, tem carro até cima das árvores, moço Carro do Perecível chegou, minha gente Carro do Perecível chegou A discórdia tá na área Fora da lei, mas dentro do horário Olha quanta gente ali dentro, bicho Cê tá doido Felipim do céu Chegamos, rapaziada Só vou dar um confere ali Ai, ai Muito bom Obrigado, meu Deus Mais uma carga Mais uma viagem concedida 100% sucesso Graças a Deus Chegamos Lavar o 112 depois Foguinho no cavalo queimou um Peneuzada no talento Aí Foguinho fumegante Um monte de carro chegando aí, ó Pra carregar no Seas Fazer as compras, né Trocar esse LED depois Chegamos aí, rapaziada Peneuzada representando Ó Tá esquentadinho, hein E aí, Piazão Tudo certo ou não? Chegou? Graças a Deus Chegamos Eu vou ali dentro agora, rapaziada Pra não ver onde é que é o box ali Só pode ficar ciente Top Já chegamos no Seas Aquela hora Ficamos esperando Dar uma ligada Para entrar Ficamos no posto E agora vamos entrar Aqui, pá Com o box aqui Obrigado, hein? Obrigado, nossa Acho que é tudo certo Ah, não nasceu Pula chegou, mano Agora tá bem mais de boa Cheguei, tava Nossa, um furo Rapaz, tá bufando Entraia no estilo Entraia no enterrado Não tem graça É, né, Piazzotto? Chegado! Mano Rochinói lá no fundo, lá. Pai, agora puxou aqui que a gente já caminhou até em cima das árvores. Agora tá mais de boa, mas continua lutado. Piazzotto vai roubando a cena, você tá doido. Olha a batalha vai rapando, tudo lá sujeira no chão. Fui trazendo junto. É lá no fundo, rapaziada, eu não sei qual box que é aí. Aí, rapaziada, começamos a desenlonar já, fazendo as correntes aqui, soltando as cordas. Bora tirar os rondantes, vai começar a mexer a lona, dobrar certinho e começar a descarregar o saco. Tô de bola, tamo aqui no Seasa. Primeira carrada do Seasa, fale baixo, muito bom. Chegamos no horário aí, mas como tava cheio, pediram pra mim dar uma guardada lá fora. Mas o horário não atrasou não, é, que não perde a feira não, chega no horário, carro do perecível. Aí, ó, vai descarregar. E a frente, dona, será que tá baixo aqui ou não? A lata engole o pneu e você engole o choro. Pronto, resolvido o problema. Quem parou o Seasa aqui foi nós hoje. Nossa, pô, vamos tudo doendo. Meu bichão velho que vem de ponta, né, cara? Aqui na minha região é difícil ver caminhão alto, rapaziada. Eu não conheço assim o caminhão alto, né? A maioria é tudo normalzinho, né? Aí você chega com o bichão levantado, não será? Falei, eita, porra! Onde é que saiu os troços? Aí, rapaziada. Vamos desenlonando já o bichão. Quando vai dobrar as loninhas pra mim aí certinho, começar a descarregar depois. Aí, rapaziada. Você viu o mutirão dos caras pra descarregar, moço? Pensei que ia demorar, mas é rapidinho, mãe. Pai, agora não tá enroscado nesse aso aqui. Agora vai, hein? Estamos aqui com o Paulinho, perto de feira. Março, Rostal, pitando. Você pita, Março? Bora. Vamos embora. Daqui a pouco tá vazio. Rapaziada, eu fui ali tomar café, chegando aqui, olha aí, ó. Já acabou a descarga, não tô nem pra filmar pra vocês, velho. Fui ali na FF Fort Foot dar um salve no Fernandão. Fernandinho, meus amigos ali, de muitos anos aí, né? Agora tamo aí, ó. Finalizando o descarregamento. Menino pegaram pra acabar a minha, né? Cê tá doido. Nós acabamos de descarregar, ficou enrolando a cinta aqui. Tudo no chão. Agora eu só põe a lona em cima ali e já era. Recolhe os barcos. Vê esse bolo aí pra mim. Isso. Não, ela boa, é. Não, ela boa. Agora nós vamos jogar assim. Na zona, cuidado aí, ó. Passar em cima do seio. É na frente. Isso. Vamos lá, cara. Vamos lá, caramba. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Calma, 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 calma. Sem nada, não. Fica assim um pouco. É na frente. E aí, rapaziada, estamos vazios, graças a Deus, tudo certo, já acertamos o frete, tudo bonitinho, agora passou o caminhão, a pessoa já marca pra lá, pra lá, chega o talento, a gente carnes aqui, e é isso aí, o cara mais do que perfeito, não vai virar ali não, hein, vai virar, como é que se vira, pode ir que vira, pode ir, pode ir que passou, aí, o Tony vai parar aqui do lado, para fazer uma selfie, Aí, agora vai voando cebola pra todo lado, hein. Já dobrei a lona, depois eu boto aquela loninha lá na frente. Aí. Ô, certo? Só dar um carreirão e já voa tudo. Vamos lá no posto agora pra ser. Deixar pronto pra próxima aí, ano que vem, agora. Tudo certo, rapaziada, aí, ó. Sendozão, tem que lavar, hein. Tá feio. Tá feio, menino. Levantando o eixo ali e fazendo dá-lhe. Isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é nóis. Descarregando o bichão, vamos lá. Guardar agora, hein. Chega. Graças a Deus. Aí, ó. Esse aqui é aquele que dá o vídeo junto com o cowboy, os meninos lá. Bebezão, os moleques. Esse é o Paulinho. 50, 10, Pocotó. Aí, ó. O meu valor é a chumaça. Aí, ó. E aí, com o bichigão, né. Top das tops. Vamos embora. Aí, rapaziada. Saindo aí do Cease, aí, já. Na cidade da Deus, estamos vazios. E aí, ó. O meu voa. Tô tentando pra descarregar ainda. Sete horas. Agora já é nove, vinte. Nove, quarenta. Estamos vazios já. Só o voo, né. O molecado reconhecer em peso, aí. Satisfação total, aí, mano. O molecado do Cease, aí. Não só pra todo mundo do Cease, aí. A gente sabia que a recepção aí ia ser tão massa, assim, velho. Só tudo mais. Vamos pra casa, né. Finalizando o ônibus do M20, aí. Sou de bola. O gato é o cordão. Ihuuu. Nossa, tô com sono, né, Felipe? Se eu deitar, eu durmo, hein. Nossa, senhora. Ah, eu também, irmão. Não posso deitar, não. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. Eu só deixo os caminhões pra lavar. Tem que ir lá buscar a minha amostra lá onde tá no Juminho. Fazer uma parte de coisa aí. Vai dar uma boa, rapaziada. Isso aí, mano. Graças a Deus. Mais um aviarte. Mais uma grega concedida. 100% sucesso. E é isso aí, mano. Bora que bora. Fala, cara. Fala, cara. Ah, moleque. Bora. Último, cara. E aí, gente. Paz, que eu falei, Felipe? So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah.